Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês vídeo de hoje é o seguinte prepare-se acredite se quiser 2020 será o melhor ano para pedir revisão ou pedir novos benefícios no INSS é isso mesmo assista esse vídeo até o final porque vai valer muito a pena e outra coisa que eu quero que você se comprometa compartilhe com todo mundo que você conhece pois essas informações serão de grande importância e vão ajudar muitas pessoas durante o ano de 2020 antes disso se você é novo aqui eu aproveito para convidá-lo a se inscrever no nosso canal INSS passo a passo o maior canal sobre INSS do Brasil o único canal que responde aos comentários tira suas dúvidas portanto vale muito a pena quer ficar por dentro de tudo que acontece no INSS reforma da previdência pente fino como conseguir o melhor benefício se inscreva no nosso canal maior canal sobre INSS do Brasil se inscreveu vamos ao que interessa prepare-se acredite se quiser 2020 será o melhor ano para pedir revisão e pedir benefícios no INSS do INSS vamos explicar para você o porquê primeira coisa um resumo de 2019 para você entender porque 2020 será tão melhor então aqui primeiro o ano de 2019 sem sombra de dúvida foi o pior ano e será lembrado desta forma como o pior ano da história da previdência social no Brasil porque pessoal porque a maior reforma de todos os tempos aconteceu a emenda constitucional número 103 de 2019 a reforma da previdência de 2019 foi a maior e mais abrangente reforma de todos os tempos é isso mesmo e por incrível que pareça apesar de tantas mudanças e injustiças foi aprovada em tempo recorde no congresso a gente sabe que que envolve política portanto deu no que deu reforma aprovada e agora a gente vai ver o que é que acontece além disso a gente teve o pente fino também é sempre bom lembrar que tivemos o pente fino em 2019 também aprovado super rápido e que até o momento não chamou absolutamente ninguém para revisão de perícias médicas afinal a reforma da previdência na verdade se iniciou de forma disfarçada com essa lei do pente fino o principal objetivo já era começar a reforma com esse pente fino resumindo a reforma somada ao pente fino praticamente acabaram com vários benefícios do INSS causando um enorme retrocesso social exemplo pensão por morte aposentadoria por invalidez aposentadoria especial foram benefícios que foram muito muito prejudicados e que os beneficiários vão sentir na pele quando precisar desses benefícios agravamento os benefícios que ainda restaram tiveram seus valores rebaixados drasticamente muita gente focou na questão da idade mínima talvez tenha sido até uma estratégia para tirar o foco do principal objetivo que era a reforma da previdência que era acabar com alguns benefícios e rebaixar o valor da maioria deles então isso aconteceu o que fatalmente também acarretará em um agravamento da desigualdade social no país que já é enorme para completar o governo já anunciou a redução de 50% da estrutura administrativa do INSS para 2020 fato que implicará no fechamento de várias agências da previdência social concurso público para repor os servidores que estão aposentando também nem pensar portanto você esqueça de ir até uma agência do INSS está precisando de informação cola aqui com a gente se você for uma agência do INSS provavelmente você vai dar meia volta vai ser encaminhado para um atendimento virtual porque todos os benefícios hoje são solicitados de forma virtual e daí quem vai tirar as suas dúvidas você deve estar pensando aí somos nós por isso eu disse no início do vídeo que vocês precisariam muito da gente esse ano vale muito a pena se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito para tirar as suas dúvidas nós não somos um escritório de advocacia nós não estamos prestando um serviço aqui remunerado a única coisa que a gente quer pede na contrapartida para vocês é que se inscreva no nosso canal acompanhe o nosso canal compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu joinha se você gostou só isso basta para que a gente possa auxiliar os aqui com vídeos como esse e respondendo aos comentários se ainda não se inscreveu se inscreva agora continuando aqui depois de falar de tanta tragédia de tanta coisa ruim por qual motivo eu estou falando que 2020 vai ser o melhor ano para pedir benefício no INSS é o seguinte está vindo por aí você já deve ter ouvido falar da PEC paralela é isso mesmo a reforma da previdência aprovada em 2019 ela foi tão agressiva foi tão injusta causou tanto retrocesso social que ela foi aprovada nas coxas por conta de por conta de politicagem que a PEC paralela que inicialmente só viria para incluir estados e municípios deve agora alterar várias mudanças trazidas pela reforma principal é isso mesmo muita coisa que foi alterada pela reforma da previdência pode ser novamente alterada mas dessa vez para amenizar por essa PEC paralela é isso mesmo um resuminho aqui a PEC paralela pretende aliviar o valor da aposentadoria por invalidez para quem não sabe ficou em 60% apenas do valor da média salarial o valor da da pensão por morte que foi um benefício foi o benefício mais afetado sem dúvida pela reforma da previdência caiu para mais ou menos um terço o valor se comparado com a regra anterior também pretende aliviar mudar a idade mínima para aposentadoria especial as pessoas que trabalham com condições insalubres criar também uma regra de transição com relação à forma de cálculo sem descarte hoje não há uma regra de transição quem está se aposentando após a reforma não tem aquele descarte de 20% não houve uma regra de transição para isso a PEC paralela também quer corrigir isso e também prevê a redução do tempo de contribuição mínimo além da idade então muita coisa pode mudar e deve ser aliviada durante o ano de 2020 através dessa PEC paralela então já fica a dica para você aí pressionar o seu deputado seu senador que votou a favor da reforma principal ele tem a oportunidade de corrigir agora através dessa PEC paralela outra notícia boa a demora do INSS a gente já anunciou aqui algumas vezes mas enfim ela sim deve acabar o INSS implantou um sistema de bônus por produtividade para os seus servidores visando suprir a falta de servidores do quadro por conta de aposentadoria já que não haverá novo concurso e me parece que está funcionando todos os processos que passam de 45 dias são transferidos para uma fila nacional então se você está acompanhando o seu processo aí viu o termo transferido para a fila nacional é esse é esse programa a partir de 45 dias eles são transferidos para essa fila para que sejam priorizados e trabalhados por esses servidores que recebem um bônus por produtividade como incentivo para poder dar cabo destes processos certo então essa é a estratégia de atendimento tempestivo que foi apresentada pelo presidente do INSS o que atendimento tempestivo atendimento dentro do prazo legal o objetivo é que o INSS coloque a fila virtual de espera em dia e que atenda todos os pedidos dentro de pelo menos 45 dias então também é uma excelente notícia aí para 2020 agora sem dúvida essa é a melhor de todas você já deve ter ouvido falar se não ouviu vou deixar o link também na descrição do vídeo falando sobre a revisão da vida toda sem dúvida foi uma das melhores na verdade eu acho a melhor notícia do ano sobre INSS sim a revisão da vida toda caso você tenha direito ela pode dobrar triplicar até quadruplicar o valor do seu benefício resumindo aqui se você ainda não sabe ela traz a possibilidade de você incluir as suas contribuições de julho de 94 para trás caso você tenha contribuições altas em valores altos você ganhava bem lá atrás você provavelmente tem direito a essa revisão e pode majorar muito a sua renda o valor do seu benefício lembrando que tem que estar aposentado ou ser beneficiário a menos de 10 anos para não ser abrangido pela decadência mas eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso vídeo sobre isso para que você entenda perfeitamente outro ponto muito interessante também que pode acontecer com a revisão da vida toda o presidente do INSS anunciou que está estudando uma forma de reduzir os processos judiciais contra o INSS dados levantados pelo próprio INSS dão conta de que em média 6 mil ações judiciais são interpostas todos os dias contra o INSS a forma de concretizar o plano seria o INSS passar a acatar os entendimentos judiciais já consolidados é isso mesmo não adianta né vai entrar na justiça o segurado vai ganhar o INSS vai perder e é só tempo perdido prejuízo para o segurado e prejuízo para o INSS de acordo com Renato Vieira presidente do INSS o custo administrativo da concessão de um benefício administrativamente é de 800 reais aproximadamente já o custo da concessão após um processo judicial aumenta para cerca de 4 mil reais por processo então é uma economia de dinheiro público em que todo mundo sai ganhando então vários processos aí várias revisões que você tem que entrar na justiça várias situações com relação relacionadas à insalubridade por exemplo tempo especial que hoje são só reconhecidos na justiça talvez no futuro próximo já sejam reconhecidas pelo INSS através dessa medida tomara que ela se concretize então 2020 a gente tem uma boa expectativa depois de um ano de 2019 muito cruel com essa reforma da previdência 2020 traz boas expectativas e se você quiser saber de tudo o que acontece se esse planejamento do INSS vai se concretizar se a PEC paralela vai ser aprovada em que termos ela vai ser aprovada mais uma vez eu convido você a se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificação e convocar você a compartilhar esse vídeo com absolutamente todo mundo que você conhece pois eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a conseguir o seu benefício com justiça certo muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo